Um, dois, três... São Paulo, como Fleming, Spaghetti Knot, já trabalhou no Bardega, já foi sommelier do Bardega, que é um baita de um currículo. Já foi o melhor sommelier dos vinhos do Alentejo no Brasil. Eleito duas vezes sommelier de São Paulo em 2018, 2019. É isso aí. Nosso amigo Gabriel Raeli, hoje na importadora Wine Co. Cara, tudo que você precisar de vinho, o cara tem lá. Meu amigo Gabriel Raeli. Obrigado, valeu. Gabriel, obrigado pela presença, obrigado por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, pô. Estou muito contente de estar aqui, obrigado mesmo. Prazerzaço ter você aí. Aliás, né, cara de muito renome, né, uma bagagem gigante aí, que espero que... Peitadíssimo no mundo do vinho. Obrigado, obrigado. Possamos ter um pouquinho de acesso a tanta coisa aí, que legal que você tem pra contar pra gente. Bom, vamos lá, né, vamos começar. Tanto é que no episódio que tá... que foi pro ar no dia 22 do Lucas Fopper, ele falou muito bem de você. Falou pro cara, manja muito. Manja muito. Pode ter que assistir. Foi muito bem recomendado. Ai, que maravilha. É bom ter uma trajetória, assim, bonitinha, né? Tudo certinho, pra não ter nada pra falar. É gostoso. O Gabi, aproveitando esse gancho de ser sommelier, como é que você se descobriu desse mundo de sommelier? Cara, eu comecei como um ajudante de garçom, né? Então, na realidade, eu queria trabalhar com hospitalidade e não tinha uma faculdade pra isso na época. Naquela época de final do terceiro ano do colegial, o que você vai fazer da sua vida e tal, eu não tinha ideia do que ia acontecer. E aí, uma daquelas viagens de formatura pra Porto Seguro, não sei o quê, eu vi que tinha uma profissão ali. E eu falei, cara, acho que mexer com essa parte de entretenimento, de hospitalidade, é uma coisa que pode ser, pode vingar. E a única faculdade que tinha era em Florianópolis, de lazer e recriação. Meu pai falou, esquece, você não vai pra lá. Arruma o que fazer aqui perto de casa. Você é de Campinas. E aí, na época, eu morava em Campinas. E eu tinha a faculdade de hotelaria na Unip de Campinas. E me surpreendeu muito o curso. E eu precisava, além de pagar a faculdade, precisava de experiência na área, né? Então, era pra trabalhar em hotel como um todo. E a primeira oportunidade que teve foi dentro do restaurante. Então, o cara falou, ó, eu deixei meu currículo lá na recepção e falou, ó, preciso trabalhar em hotel. Aí, o cara pegou meu currículo e falou, se você quiser, dá pra você começar como ajudante de garçom. E isso a gente tá falando há quantos anos? Ah, cara, eu tinha 18 na época. Ou seja, começou a primeira profissão, o primeiro trabalho foi... Primeira coisa, né? Exatamente. Legal. E a cara falou, ó, dá pra você começar como ajudante de garçom. Bora? Eu falei, vamos embora. E aí, dentro do restaurante, me veio a vontade de ser chefe de cozinha, não sei o quê. Fui fazer uma visita técnica lá em Águas de São Pedro, no Senac. No Senac, que é sensacional. É maravilhoso. O hotel, a universidade. A minha filha mais velha estudou. O alojamento. Acabou de se formar como chefe de cozinha no Senac. E a gente foi visitar lá. Que lugar sensacional. É, foi fantástico, fantástico. E aí, quando eu comecei a trabalhar em restaurante, eu tive contato com o chefe e o chefe me contou a trajetória dele. Falei, puta, cara. Difícil, hein, meu? Muitos anos pra você chegar em algum lugar, né? E, ao mesmo tempo, uma trajetória muito desgastante, né? A gente sabe o quanto que é duro a restauração, né? E aí, eu comecei a me relacionar muito com o pessoal do ramo das bebidas do restaurante. Então, o cara que tirava o café, o bartender, o sommelier. E aí, eu vi que tinha um lugar pra ir mais técnico, dentro da hotelaria. E num jantar harmonizado lá, eu fui o encarregado de limpar as taças, de cuidar dos vinhos e tudo mais. Pra, justamente, não precisar ir até a mesa, né? Me deixaram dentro do bar, lavando taça e cuidando dos vinhos. E aí, eu peguei gosto pelo negócio e o hotel, na época, tinha permuta com a ABS de Campinas. E aí, fiz todos os cursos possíveis e imaginários, assim. Tudo que você pensar no portfólio da ABS, naquela época, eu fiz. Básico, avançado, enogastronomia, degustação, perdi as contas. Porque a gente não pagava por conta da permuta do hotel. Então, se a ABS vendesse, por exemplo, 40 lugares, 4 lugares era da equipe do hotel. Então, X% das vagas era pra equipe do hotel. Pra treinar mesmo, pessoal. E, pô, eu tive acesso a muita coisa naquela época que... Começando super duro na época, né, cara? A ABS ainda. Participando de degustação de champanhe top. Cara, coisas que marcaram minha vida, assim, e me pegaram gosto pelo negócio. A gente fala, né? Começou mal, né? Porque começou bem, né? Começou só por coisa top. É, é. E aí, com isso, eu terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade de hotelaria, eu comecei a fazer o profissional da ABS. E aí, mergulhei nisso. Aí, quando eu saí do hotel, eu fiquei três anos no hotel. Quando eu saí do hotel, eu já fui direto pra trabalhar só com vinho. Trabalhar numa loja de vinho em Jundiaí, na Rosso Bianco. Fiquei três anos lá também. Rosso Bianco. Rosso Bianco. Foi o seu primeiro trabalho como sommelier. Não, na verdade, eu não era sommelier. Eu era vendedor da loja lá. Certo. Mas você já tinha se formado sommelier pela ABS? Já, eu tinha acabado de me formar. Você tinha currículo, tinha especialização, mas não praticava, vamos dizer assim. É, porque eu acho que quando você fala assim, ah, você é sommelier... Meu, você tem que fazer a carta, você tem que comprar, você tem que... É muito mais do que um título só, né? É muito mais do que você ficar vendendo vinho numa loja. Sim. Então, você pode ser um especialista, pode ser um vendedor de loja e nunca ter feito um curso de sommelier, mas você sabe vender alguma coisa. Então, eu não tinha contato com as importadoras, eu não fazia os pedidos, eu participava das vendas. Quando eu vim pra São Paulo, que eu sou natural daqui, eu fui pra Campinas e depois fui voltando. Eu saí de Campinas, vim pra Jundiaí, de Jundiaí voltei pra São Paulo em 2013. Aí eu vim pra inaugurar o Spaghetti Note, aí sim eu fui sommelier de verdade. Aí eu fiz a carta de vinho, eu negociei com os importadores, a seleção era minha, eu comprava, eu vendia, eu organizava, recebia. E você se formou quando em sommelier que você foi pra Jundiaí? Que ano foi isso? Só pra ter uma linha do tempo. Eu vim pra São Paulo em 2013, eu devo ter me formado sommelier em 2009, 2008, 2009. Caramba. Por aí. Eu fui da primeira turma profissional da BES Campinas. Carreira meio meteórica, eu sou rápido, né? Sim, super jovem. Ah, eu tenho 34, né? Com carinha de 44. Jovem pra caramba, velho. Cansado, não, cansado. Você fez o meu último, 19, 20 anos? É? Porque a faculdade eram dois anos, né? Gestão em tecnólogo. Aí terminei a faculdade e fui fazer o profissional, que na época era um ano e meio. Um ano e oito meses. Então, em quatro anos, eu fiz a faculdade e o profissional da BES. E nesse tempo, eu trabalhei no hotel, terminei de trabalho. Quando eu terminei a minha carreira no hotel, eu fui 100% focado no vinho. E aí, chegando em São Paulo, eu comecei a fazer os cursos da W7 pela Anocultura, que foi aí que a gente se conheceu. Ó, acho que assim, cara, desculpa, aí eu vou falar como o cara de fora, né? O peixe fora do barco aqui. Mas, pô, assim, acho que não é uma questão de contar, porque a sua experiência já é um negócio fantástico só de ouvir, né? Mas, por exemplo, eu acho que você mostrou um pouquinho na sua história que existem caminhos a serem seguidos na parte da, vamos dizer assim, da Anocultura, né? Que, necessariamente, não é só ir lá pro sul, estudar lá, que é o que a galera acha, né? Às vezes que, puta, tem que morar lá no Rio Grande do Sul, estudar lá, pra... E não, muito pelo contrário, né? Você começou pela hotelaria, que é uma porta de entrada que ninguém imagina que dá pra seguir. E, cara, que currículo incrível, né? E mostrou que tem um outro caminho a ser seguido, que não necessariamente é aquele que todo mundo pensa. É, e você pode ser sommelier e nunca ter atuado num restaurante, cara. Sim. Bem, diretamente não, mas a gente já atuei... Pô, quanta gente fera aí, quanta gente fera trabalhando nas importadoras, ou com educação no mundo do vinho, entendeu? Sim, com educação é importante. É que eu acho que a raiz da profissão é o cuidado do serviço das bebidas dentro do restaurante. Então, essa que é... Mas assim, na parte da etimologia da palavra, né? Quando o pessoal me pergunta, ah, você é sommelier? Às vezes eu falo, eu fui sommelier. Eu passei por esse tempo da raiz da profissão. E hoje eu tô mais como representante de importadora, consultor. Então, às vezes o meu cliente me vê muito como consultor do negócio do vinho dentro do restaurante dele. Pô, você tem 10 anos de profissão aí, 10 anos de sommelier dentro do restaurante, qual que é a melhor escolha pra minha carta? Então, ele me vê como isso, entendeu? Então, hoje eu já tô há 4 anos atendendo restaurantes em São Paulo e lojas pelo Brasil inteiro. E aí a pessoa vê essa minha trajetória como uma, de certa forma, uma autoridade pra comprar melhor os meus linhas, entendeu? A gente precisa pra dar uma referência, pra poder montar uma carta, né? Alguma coisa assim. E você viu que eu fui lá no Casa Júlia, você viu como o papo flui, como a gente tem assunto. E a coisa acontece mais fácil, sabe? Quando você é do ramo. Sim. Boa. Vamos falar de quem tá ajudando a gente hoje, né? Sim, claro. A gente tá aqui hoje com o Gabriel, graças ao Wineco, que também liberou ele e liberou esse vinho que a gente vai abrir já, já. É, que negócio, a gente começa a falar demais e a faça vazia, não tá fazendo o juro no nome do canal, né? Pelo amor de Deus. Agradecer ao Wineco. Estamos aqui no estúdio da P. Monteiro Image Factor. Isso aí. do nosso amigo Pericles, da Essencial Emporio, que é uma loja online onde você encontra vários vinhos, inclusive... Inclusive os vinhos da Wineco. Graças ao Wineco. E quem paga mais a nossa conta aqui, né? É, verdade. Falta alguém, não? Não. Não, estamos aí. Estamos todos aí na mesa. Hoje ainda manda esse erro. Aliás, quem quiser se candidatar, colocar alguma coisa na nossa mesa, pode mandar aí e-mail ou pro natassapodcast ou natacapodcast.gmail.com, né? Ou deixar um comentário lá que a gente entra em contato e a gente aceita a doação. Não tem problema. Exatamente. Um queijo, pode mandar um queijo. É, claro, claro. O pessoal lá da Fazenda Atalaia, né? Que tem uns queijos bons lá, pode patrocinar a gente. Bom, mas foi logo pras cabeças aí, meu. Você tem que virar alto, né? Claro, claro. Mas é o que eu falei lá no Instagram, aliás... Já vendi muito queijo de Deus, cara. É maravilhoso, cara. Mas é o que eu falei lá no Instagram, no story do dia que isso aqui tava sendo gravado, né? Olha só. A gente começou só com alto escalão. A gente só traz cara top. Então não pode querer oferecer nada do que menos que o top, né, pro pessoal. Exatamente. É isso aí. A gente já começou com o Fabinho, com o Bruxo, com o Lucas, hoje com o Gabriel. É. A gente tá... A gente tá bem cotado aí. Sim. É, seu cara é bem relacionado, pô. Pois é. Quanto tempo você tá no mercado do vinho, Anderson? Cara. Que a gente se conhece deve ter uns 10 anos aí, pra mais, né? 10 anos. Diretamente no mundo dos vinhos, 10 anos. Aí, ó. 10 anos. Bebedor de vinho já faz uns anos. É, que a gente consome é mais que isso, a gente ganha dinheiro com isso. Mais envolvido no mundo do vinho, há uns 10 anos. É, então. 10 anos faz 10 anos. Tem muito contato, pô. Tem. Trabalhou com muita gente, compra de muita gente. Então... Participe de bastante coisa. Vende pra muita gente. É. A gente... Eu... Eu falo que o vinho me deu muitos amigos que eu nem imaginei. O Gabriel é um deles, que a gente se conheceu num curso na Enocultura, fazendo W7 lá. E outras degustações que a gente fez lá. Foi na casa do Porto? Ou foi na Anoteca de Cana? Foi. A primeira vez que a gente se conheceu foi numa degustação de Brunella de Montaltino. Agora não lembro se foi na casa do Porto ou se foi lá numa antiga casa deles, nos jardins ali. Mas foi numa degustação de Brunella de Montaltino. Só foi Brunella de Montaltino naquele dia. Aí teve uma outra vez de vinhos de... Naquela sede da Enocultura, que era tipo um co-working, não era? Era legal pra caramba ali. Uma ruazinha sem saída ali no Itaí. Os vinhos espanhóis lá da Uva Pedro Ximene. Nossa, eu fui numa degustação de Riesling lá com aquele cara do Moseu incrível. Nossa, foi maravilhoso. O Dr. Luzin. E o W7 que a gente fez, né? Então, é legal porque é o nível. E que é um baita curso, né? É muito legal. Sensacional, tá? Sensacional. Eu costumo falar que a diferença de você fazer um curso de sommelier, por exemplo, na BS... E na... No Senac. No Senac, que eu fiz. Eu sou formado pelo Senac. A Enocultura, ela não te ensina como... Porque esses cursos da BS, do Senac, é um jeito mais tradicional de... É, é classicão. Classicão. Como servir. Vai aprender pelos ícones. Eita. O W7 não. Ele te ensina tecnicamente um monte de coisa, cara. Então, você não é só um... Vou usar até uma fala aqui. Você não é só um servidor... Só servir o vinho. Um servidor, né? Exatamente. É, eu separo bem essa coisa da BS e da W7, quando a gente pensa que a... Mas isso tem mudado bastante, tá? Tem algumas sedes da BS que estão bem mais adiantadas nessa parte. A BS, ela foca muito na parte do serviço e dos grandes clássicos de vinho no mundo e tudo mais. Pelo menos na minha época era assim, né? E a... O W7 é mais voltado para o business do negócio. Então, muitas vezes ele te abre a visão e deixa o negócio mais amplo para você entender o mundo do vinho diferente. De uma maneira mais empreendedora do que só efetivamente colaborativa, né? Exato. Empreendedora, tecnicamente. É, é bem técnico, mas é uma coisa mais abrangente. Não é só para o vinho, é para o mercado como um todo. Exatamente. Na BS é muito para o serviço, para o... O protocolo em si, né? Exato, para as legislações e a BS, a W7 é um pouco mais abrangente e te ajuda a abrir a mente para você pensar um pouco mais diferente. Um viés mais comercial, assim, né? É isso que é legal. Isso. O Gabriel é W7 nível 3, certo? É. São quantos? São seis níveis, né? Não, o nível 1, 2 e 3 ainda é mais tranquilo para fazer. O nível 4, que é o diploma, já são várias horas dedicadas, tem uma tese a ser entregue, são várias provas, anos de dedicação. Hoje... Você conseguindo o diploma, você pode pleitear uma vaga no Instituto do Master of Wine. Que é lá em Londres, né? É. E aí você precisa de uma carta de recomendação de um outro MW, que vai te dar a chancela para você frequentar o Instituto do Master of Wine. Que é um título, como se fosse um pós-doc. Sim. Você passa a assinar MW Emerson Teixeira. É Teixeira, né? No Brasil hoje, a gente tem mais ou menos o número de quantas pessoas têm esse título? MW, um só. Um só. Que é o Roberto. Não, é o... O Thiago. Não, MW é só o Dirceu Viana, que na realidade não conta muito como brasileiro, porque se eu não me engano ele fez pelo diploma, pelo passaporte italiano dele. Mas ele é brasileiro e faz muita consultoria aqui, é um cara muito bom de degustar. Os dois têm diploma, né? Sim. O Thiago agora, né? O Paulo está na Beckman. Mas eles têm diploma. O Thiago está no Instituto. Se eu me engano, ele está inscrito no Instituto do Master of Wine. E tem, eu acho que mais duas ou três pessoas no Brasil inscritas no Instituto. Mas que conseguiram o título de MW só o Dirceu Viana. Caramba. Eu não lembrava desse detalhe. A Enocultura foi quem conseguiu aumentar o número de diplomas brasileiros. Porque até então tinha muito pouca gente. Quatro, cinco, um gado pingado. A primeira vez que eu conversei com o Thiago foi em 2013. É, então. Devia ter quatro, cinco diplomas brasileiros só. Hoje, pô, a Enocultura fez um trabalho incrível. A Enocultura foi eleita educadora do ano mundial. Caramba. Cara, um baita de um feito dos meninos. Eu vou chamar ele, o Thiago. Ah, com certeza. Você veio aqui um dia e dá esse prazer pra gente, meu caro. Ah, é ótimo. É requisitado, mano. Esse é o Thiago, é alto escalão mesmo do vinho. É. E aí... Pô, a gente está abrindo aqui diversas frentes, né? Pra quem achava que falar de vinho era só colocar na taça, dar uma giradinha, uma cheiradinha. É. Fazendo... Hum, tá bom, né? Agora está descobrindo que a parada é muito mais séria, né? Que tem muito mais coisa pra falar. E, cara, demais. Obrigado mesmo por estar abrindo esse horizonte pra gente. O mundo do vinho é muito abrangente, cara. Você começa a aprender sobre vinho. Antes a gente está com a garganta seca aqui, a boca já está... Pois é. Estou salivando aí, olhando pra essa garrafa, rapaz. O Gabi, fala desse vinho pra nós, meu querido. Bom, esse aí é o Ganadeiro. É um dos vinhos que eu considero que representa bastante o que é a ONQ. Isso é um vinho espanhol de uma região bem pequenininha, perto de Madrid, chamada Mêntrida. É uma denominação chamada Mêntrida. E dentro dessa DO tem um terroir específico chamado Sierra de Gredos, que é um dos lugares mais altos pra se plantar uva na Europa, com picos da serra que passam de mil metros. Sierra de Gredos? Sierra de Gredos, exato. E é um terroir que está estourando hoje. É um dos lugares onde as coisas mais modernas estão acontecendo na Espanha. Então está hypado o Sierra de Gredos agora. Olha só. E esse é um vinho feito 100% com a uva Grenache, ou Garnacha, lá na região, né? E a Garnacha, em altitude, ela se comporta quase que como uma Pinot Noir. Então, pro resto da Espanha, ou muitas vezes pro resto do mundo, vinhos feitos com Grenache tem muito corpo, ou mais estrutura, vinhos mais concentrados. As Garnachas da Serra de Gredos mostram um perfil muito mais delicado, com menos concentração, com uma acidez mais alta e com uma complexidade aromática incrível. E a história desses produtores, o Alfonso Chacon e o Belarmino Fernandes, eles tinham uma rede de restaurantes em Madrid, eram restauranters, venderam os restaurantes e compraram umas vinhas muito velhas de Garnacha em cima da montanha e hoje vivem de fazer vinho. E as uvas ali, daquela região, ali só dá pra fazer vinho orgânico, eles não precisam de muito esforço pra fazer um bom vinho orgânico. E... E aí eles começaram a vinícola, hoje estão fazendo não só a Garnacha, mas eles têm bons cirrás também, fazem... Ele tem um branco de verdeiro, que é uma delícia, que inclusive tá chegando safra nova agora. Pra vocês? É, e... E aí eles têm essa linha de vinho chamada Garnadeiro, que é uma linha de entrada deles. Garnadeiro é uma profissão, são os profissionais que cuidam dos gados nas fazendas. Não, por isso eu dá menção ao touro. Exatamente, porque o CEP da vinícola é em Toledo, que é onde acontecem as touradas. Sim. E... Então tem muita fazenda de gado ali na região, e o ganadeiro é o... O profissional mais místico da fazenda, que é o cara que conhece o touro quando é bravo. Interage pessoalmente com o touro. Exato. Porque tem aquela coisa das touradas, de separar o bezerro. Esse aqui é nervoso, esse vai pra tourada, esse aqui... Não. Então geralmente é o capataz da fazenda, o funcionário mais antigo, o cara que tem contato com os animais há muito tempo. Então é uma homenagem a esses profissionais. Que legal. Você pegar aí, tudo certo com o vinho? Ou tá com defeito? Vamos lá, vamos ver lá. Vamos experimentar. Saúde. Saúde. Muito bom. Esse é o... É o estilo de vinho que eu consumo na minha casa, assim. Que é o... É o que não pode faltar na adega pra minha esposa, que é o que você bebe... Isso aqui você vai ver, a garrafa vai acabar bem rápido. Cara, eu vou falar assim, de verdade, vai. Eu obviamente não tenho tanta experiência, nem conhecimento quanto vocês, mas do último... Da última garnacha que eu tomei, que já faz um bom tempo, não tem nada a ver. É, então... Serra de Gredos... Serra de Gredos é um lugar mágico, cara. Não tem nada a ver, cara. Serra de Gredos é um lugar mágico. É como você falou, ele lembra... Ele lembra um pino no ar. Centuadíssimo a acidez. Mas fantástico. Muito fresco, né? Muito fresco. Parece que depois que engole, fica aquele mentol na boca. E é redondinho, né? É um vinho redondo na boca, né? E por que que eu considero que... Esse é um rótulo que representa bastante o que é a Wine Co? Porque é um vinho de um pequeno produtor, que a gente consegue colocar na mão do consumidor com um bom preço. está super bem distribuído nos restaurantes. E tem toda uma história, um contexto por trás que faz você trabalhar o vinho pelo vinho, não só pelo preço. Então, se você não conhecer a história da Serra de Gredos, se você não entender que isso aqui é um garnacha super diferente, isso aqui talvez não tenha o sucesso que está tendo. E a Wine Co é fera em achar essas coisas. Pérolas, né? Então, você prova o vinho, você vê que ele entrega muita qualidade, que tem um baita de um conceito por trás, num super preço, num conceito assim de... Literalmente de escolher a dedo, de trazer pequenos produtores e colocar na mão de quem conhece como Emerson, entendeu? Então, como é uma importadora 100% focada no B2B, a gente não vende para o consumidor final, a gente depende de caras como ele, que tem um negócio especializado, que entende, que trabalha o produto bem para levar até o consumidor final. É, isso é importante deixar claro, até porque quem está assistindo, de repente, pode correr lá, né? Dá para o outro lado e tentar achar que vai conseguir comprar um desse daqui lá, então deixa claro que não. É, no nosso... Vai achar o site... Mas vai achar a indicação dos vendedores. Exato. Se você jogar no Google ganadeiro, garnacha, o primeiro link que vai aparecer é o nosso site. Claro. Só que o nosso site não tem preço, não é um e-commerce. Então, você vai ter lá embaixo, fale conosco. Vai cair num e-mail... Que alguém vai te recomendar um distribuidor. Alguém vai direcionar para um representante. Exato. Legal. Então, se você tem um restaurante, uma loja de vinho, ou um e-commerce, um social commerce, como o Emerson, por exemplo, que não tem loja aberta, mas que trabalha o vinho para os seus clientes, você pode entrar em contato comigo e eu posso deixar meu portfólio disponível para você. Então, o conceito da Wine Cool é esse. Justamente, não chegar até o consumidor para te dar uma boa margem e também não levar até o supermercado, né? Porque a partir do momento que você coloca no supermercado, a dificuldade de fazer a roda girar é muito grande, né? Exato. Então, você precisa ter um volume enorme de importação. Normalmente, não deve ser o caso desse. Não, esse cara faz isso. Esse aqui é um dos vinhos que ele mais produz, tem 10 mil garrafas por ano. Nossa. Ele faz vinho com 600 garrafas de produção, mil garrafas de produção. É produtor muito pequeno. E hoje, vamos dizer assim, ele escoa quanto para o Brasil disso? Você tem ideia? Vocês são os únicos importadores? Esse é o tipo de coisa de informação que às vezes não chega. Mas assim, você não saberia dizer se vocês são os únicos que trazem. Tudo que a gente trabalha é exclusivo. É exclusivo, então. Todos são marcas nossas. Tá. Mas o volume de compra que a gente tem disso, eu já não sei dizer. Ah, entendi. Mas é um produto que vira e mexe, está em falta. Porque o cara é pequeno e não tem muito produto para trabalhar, entendeu? O branco, por exemplo, está esgotado. Eu não tenho. Você vai achar nos meus clientes. Tem alguns lojistas por aí, em algumas cartas de restaurante. Mas eu mesmo não tenho o branco para vender. Então, tem as últimas garrafas do tinto e que logo mais vai chegar a safra nova. Esses caras fazem vinho com 96, 97 pontos Parker. Tem um branco. Nossa, cara. O Parker é... Robert Parker, que é um... Eu não lembro o que ele é. O Parker é um do principal crítico de vinho no mundo. É, crítico de vinhos no mundo. Então, ele dá nota lá para os vinhos. E vinhos que ele dá nota lá, geralmente, a galera consome. Só para vocês entenderem, para quem conhece um pouco menos. Quando você chega numa loja de vinho, você vê uma garrafa que tem um selinho dourado com um número e embaixo tem RP. Tá? Aquele RP... Não é Relações Públicas. Robert Parker. Exatamente. Não é Relações Públicas. É. Robert Parker, que é o cara que fez a avaliação crítica daquele vinho. E o número em cima... Deu uma pontuação de 0 a 100. É a pontuação de 0 a 100. Quanto mais próxima de 100, vamos dizer assim, mais próximo do perfeito é aquele vinho. E aí, obviamente, você vai encontrar com o valor de mercado acima da média aí do que você está acostumado. Então... É, o Parker meio que começou com essa história de 0 a 100, né? Foi ele que inventou a pontuação de 0 a 100. Ele escrevia para uma revista que chamava Wine Advocate. Sim. E no final, porque ele era advogado na época, na última página ele comentava os vinhos que ele tinha bebido na semana e dava ponto. E aquele negócio tomou uma proporção enorme e hoje é o que é, né? Então, tem lá o site E. Robert Parker, que inclusive é uma assinatura que vale muito ter, muito a pena ter. Muita gente critica as pontuações e tal, mas... É, tem gente que discorda, né? Mas é normal. Mas é normal. E junto com o Parker tem James Suckling, tem Janssen Robinson, tem Wine Spectator, tem várias outras avaliações. Decanter. Decanter. A gente mesmo teve a oportunidade... Descorteados, que é aqui do Mais do Sul. Descorteados, que é o grande formador de opinião para a América Latina, né? Hoje está avaliando Peru, Bolívia, vários outros países, além de... Brasil, Argentina, cheio de Uruguai... Exato. Então, no ano passado, a gente teve o privilégio de ter na mão para vender o número 1 da lista do Wine Spectator. Então, o Wine Spectator solta a lista dos Top 100, depois solta a lista dos Top 10, e geralmente o número 1 da lista é um vinho muito importante, muito prestigiado, né? Não necessariamente caro. Exato. É isso que é uma coisa também importante deixar claro, né? Porque acho que, pelo menos eu, por exemplo, quando comecei a entender o que significava a classificação dos vinhos, achava que todo vinho que tinha uma nota alta, mas tinha o preço baixo, ou ele era pirata ou era falsificado. Não tem nada a ver com preço. Isso aí é mentira, não pode ser. E não tem nada a ver necessariamente com o preço. O grande bom disso daí, quem já é mais antigo de beber vinho vai lembrar muito disso. É aquele touro louco? Sim. Sim, foi puto. Inclusive tem... 2014, ou a safra de 2013, ou 2012, não lembro. Cara, é assustador. Os caras do... Tem um podcast que eu acompanho bastante também, que é a Confra do Filhos, que tem no Spotify para escutar. Ela é só áudio, né? É, é só áudio. E eles entrevistaram o Rogério Salume, que na época foi quem comprou o touro louco para trazer para o Brasil, que ele estava na frente da Wine, exato. Cara, ele fala os números assim, é assustador. Antes do primeiro container chegar, ele já tinha comprado sete containers. Containers. Para quem não conhece a história do touro louco, é um vinho espanhol, de uva templanilha, que chegou aqui no Brasil, ficou famoso porque ele ganhou como um dos melhores vinhos conceituados no mundo. Não lembro quem conceitou na época. Ele saiu com o melhor vinho no mundo num campeonato na Espanha, com vinhos até tantos euros. Era um prêmio muito específico, que foi um baita case de marketing pela Wine, que eles fizeram um trabalho de pré-venda. Então, o container estava vendido antes de chegar no Brasil. Sim. E foi uma loucura, assim. Vale a pena escutar. Eu vendi muito, Deido. Embora porque... A minha história de como vender vinho começou nessa época aí, porque se eu não fui o primeiro, eu fui um dos primeiros caras a vender outlet de vinhos no Brasil. Por quê? Eu conheci um cara que ele comprava algumas coisas de importadora, que era devolvido, que eles chamam de salvados, e tinha alguns vinhos que tinha da Wine lá. E aí eu me apresentaram esse cara, eu falei, pô, por quê? Eu já vendia vinhos para amigos, porque eu viajava, trazia vinhos de fora, vendia vinhos para amigos. E... E tinha lá um monte de toro louco, com rótulo manchado, rasurado, porque eram vinhos que no transporte quebravam. Ponto de estoque. Ponto de estoque, né? Que eu chamei de outlet. E era o vinho que eu mais vendia, cara. Né? Porque, por exemplo, na Wine, na época, esse vinho custava 30 conto, 25 reais. Eu vendia 21. Porque realmente, porque estava rasurado, eu deixava especificado. A garrafa do lado quebrou e manchou do roto roto. Aliás, aquela fase, aquela fase dessa época, cara, eu confesso para você que eu comprei grandes pérolas. Nossa, a gente bebeu muito vinho. Por quê, cara? Comprava uns vinhos assim, que tipo, olhava para a garrafa, parecia um cachorro atropelado, né? Estava toda zoada, o roto, a hora que você abria... Cara, surreal, velho, surreal. Não dá para expor numa prateleira, mas o líquido está perfeito. Exatamente. Eu vendia muito vinho assim. E acho que, ó, daquela época, eu falo para você que de tudo que a gente já tomou até depois, teve vinho lá que a gente não bateu. Eu, pelo menos, acho que eu não bati. Eu já tenho duas garrafas daquela época. Você tem? Eu tenho um grancô. Acho que é um daqueles que eu vi na Dega que você falou, pode escolher qualquer um menos esse, 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 esse palhaço. Eu fui na casa dele jantar e ele falou assim, não, mentira, mentira. da Dega, pode escolher qualquer um. Aí eu falei, tá... 10 para te ler, 10 gavetas. Pode escolher qualquer um menos das oito primeiras. É, mais ou menos isso. Aí eu falei assim, foi dois vinhos. Eu falei assim, esse pode não, esse não. Eu falei, esse pode não, esse não. Aí eu fui chegando lá no final, eu falei, qual que pode? Ele falou, esse e esse. Eu falei, então por que eu posso escolher qualquer um? Eu falei, qualquer um menos esse, esse, esse foi dois vinhos. que ele tá aumentando pra... Não, tô, tô sim. Vou trazer minha mulher aqui pra contestar você, rapaz. Tenho dois, tem um Gran Cru e um Brunello ainda naquela época. Não, um Barolo. Aquela época, cara, tá louco. Tem um Barolo de 2005. Eu lembro que tinha um, eu não lembro agora, mas era um espanhol, um Tempranilho, não lembro qual o nome agora, mas eu lembro que eu comprei, acho que, sequência de você, umas duas, três garrafas, assim. Eu comprava, tomava, abria, eu comprava outro, tomava e abria, eu falava, meu, sensacional, saudades. O Gabi, que era mais acessível. Bem mais acessível. Bem acessível. O Gabi, e legal da Wine Co, que você tá trazendo, tá mostrando, você trouxe esse vinho aqui pra falar dele, que é um vinho diferente. A Garnacha, feito de uma região, no Terroê, diferente, de uma proposta diferente. E o legal da Wine Co é isso, né? Por exemplo, os vinhos lá que eu peguei, que você, com você, que você demonstrou pra gente. Cara, picoteio é de uma denominação de origem desse tamanho. Tem Garnacha também nele, né? É, o Abuelo tem Garnacha, mas o picoteio é Monastrel com Sirrar. É Monastrel. Que também é um super lançamento nosso que a gente trouxe no finalzinho do ano. Monastrel, é a primeira vez que eu tô vindo falar, tá? É, é uma denominação de origem chamada Almança, que tem só 12 produtores cadastrados e 80% da produção dos caras é exportado. Então, nem na Espanha os caras conhecem bem Almança. E a gente achou esse produtor chamado Bodegas Piqueirás, que faz uns vinhos incríveis. O picoteio é o vinho de entrada deles e que tá uma praga nos restaurantes agora de São Paulo. Tá pra tudo quanto é lado. E a gente trouxe também a linha dos Abuelos, que é o Crianza e o Reservo. Então, é aquela coisa do achado mesmo, de trabalhar, pô, quem que quer trabalhar Almança? Monastrel de Almança? Pô, quem tem um sommelier na frente? Quem vai fazer um serviço legal no restaurante, entendeu? Então, é nesses lugares que a gente consegue colocar. É legal, por exemplo, se você vai servir isso num restaurante, foi aquilo que o Gabi falou, se você simplesmente apresenta a tabela e a carta pro cara, isso vai desde dele, que vai lá apresentar pro restaurante e do restaurante pra vender pro cliente. É legal o jeito que ele apresenta. Porque eu falo, porra, cara, depois que você apresentou, ele conta por que que o vinho foi feito daquele jeito, de onde ele veio, né? Pô, isso aqui... Naquele dia, a gente provou um Cabernet do Chile, um Malbec da Argentina, vinhos mais comerciais, que, pô, você pode colocar em qualquer carta de restaurante e provamos um picoteio que já precisa de, pô, já tem que saber o que é monastrel, já tem que saber onde tá a mansa, mas é... É uma tabela muito completa que vai desde vinhos de alto luxo, que é o Cabernet Sauvignon do Napa. Sim, esse daí, por exemplo. que é no caso Double Diamond, um Schrader, Heig's Beauty, vinhos de acima de 1.500 a garrafa, até Cabernet Sauvignon, Malbec da Argentina, de entrada, pro restaurante poder vender a 100, 120, o lojista trabalhar por 85, 90, e com muita coisa nesse meio termo que entra, que é o caso do ganadeiro. Esse é um vinho, por exemplo, que chega na prateleira de uma loja a 160, 170, que você compra por 200 num restaurante. Essa faixa de preço tem muita coisa na tabela, muita coisa. E é aí que a gente se destaca bastante, porque são vinhos que, ao mesmo tempo que tem um conceito por trás de uvas diferentes, regiões diferentes, produtores orgânicos e tudo mais, também tem na mesma faixa de preço um bom Cabernet Franc da Argentina, um Malbec, um Chianti legal, de repente um vinho da Ribeira do Edoeiro, um Tempranilo, então é um portfólio muito completo que você vai de A a Z. Então eu atendo desde a pizzaria da Zona Leste até o Rosewood, Evai, Dom, todos esses restaurantes premiados, então tem o vinho para todo mundo. falando, eu vou fazer um episódio do Servindo a Taça para falar do Picoteiro. Boa. O que eu acho que é legal, porque um dos quadros que a gente tem, para quem está começando agora, não entrou no canal ainda, a gente tem um quadro, a gente tem vários quadros, né? Sim. E um dos quadros é o Servindo a Taça que eu falo mais tecnicamente sobre o vinho dele. É quase como se fosse um review. É quase como se fosse um review. E eu vou falar do Picoteiro então. Boa. Porque eu acho legal para conhecer, e isso é interessante, a gente falar de coisas, é lógico que eu vou falar de coisas clássicas, né? Lá do Malbec, lá de Mendonça, no Cabernet Franco, lá do Cuiu, né? Do Camenelle, lá do Chile, do Vinho do Dão. Claro. Vai ter essas coisas. As coisas mais emblemáticas, mas o que eu gosto muito é de ter esses achados, e vocês têm, e o Picoteiro é um achado, esse é um achado, né? É, um outro, eu estava falando da gente conseguir achar grandes vinhos antes das premiações, né? Eu ia falar do Double Diamond justamente por isso, né? Porque esse vinho a gente estava trabalhando na safra 2018, estava no nosso estoque, é um Cabernet Sauvignon do Napa. Galera, vê se você pega esse aqui, e aí durante, durante, ele já fez o joinha lá, já, durante a, a, o nosso trabalho da safra 2018, saiu a lista dos top 10 da One Spectator de 22, que esse vinho na safra 19, saiu como número 1 da lista. E quando você assiste o vídeo da One Spectator fazendo o review do vinho, ele fala justamente a importância de por que ele está em primeiro lugar, que é um vinho que anda do lado de vinhos, é um vinho que lá custa 80, 100 dólares agora, né? mas que anda do lado de vinhos de 500 dólares, de 600 dólares a garrafa. Então, é um produtor respeitadíssimo, que é a Schrader Sellers, que faz esse aqui, que a gente também tem disponível, que é o Schrader RBS, que são uvas 100% do vinho. Caramba 99 na... É, do Jeb Dunnick. Essa vinícola Schrader tem 34... 100 pontos. É, na Pavale. Tem 34 avaliações com 100 pontos de diversos críticos e diversas safras. É um... Esse cara, o Fred Schrader, ele busca pelo Cabernet Perfeito. Então, esse vinho tem uva 100% do vinhedo Tucalum, que foi onde meio que nasceu na Pavale, então todo estudo de genética de Cabernet Sauvignon e tudo mais sai desse vinhedo mãe... Ele sabe fazer Cabernet Sauvignon e Pinot, né, cara? Ele sabe. Sai desse vinhedo mãe que tá dentro do Napa, dentro de Oakville, de um laboratório de um cara chamado Beckstuffer. Então, esse aqui é uma homenagem a ele, é o RBS Tucalum Beckstuffer Viner. Isso aqui pega uvas de três fileiras de um único vinhedo. Então, além... Três fileiras? É. Que são as três fileiras que tem 100% do clone 337, que é um clone específico de Cabernet. Então, além... Pra quem... Três fileiras de... Tem a Parreiral. Isso. Então, tem a fileira lá, tem... Então, eles só pegam de três fileiras. De três fileiras que... Se é selecionado. É, que ele até fala aqui, ó... Fileira B1, B2 e E2. Que são... Não é nem a B1, B2 e B3, não. Olha, B1, B2 e E2. Esse é... Ele é um Cabernet. Esse é um 100% Cabernet, isso. Então, por exemplo, lá, aquela... Aquela área toda é toda de Cabernet. Mas pra fazer esse... Trader... Trader. São três fileiras. É. Então, olha... Ele tem 20 fileiras, é a 1, a 2... Não, o vinhedo é bem maior que isso, mas... Olha como é muito... Olha como é específico. Califórnia, dentro da Califórnia... Sim. Napa Valley. É o nicho do nicho do nicho. Dentro do Napa Valley, Oakville, que já é a região mais prestigiada dentro do Napa. Tem uma denominação deles, lá. É, uma EVA. Dentro de Oakville tem um vinhedo chamado Tucalum, que é o vinhedo mais importante do Napa. Dentro desse vinhedo, só três fileiras dão uva pra esse vinho aqui. Então, é coisa que chega muito pouco pro Brasil. É difícil de comprar lá. E são vinhos do mercado do alto luxo. Então, é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, hoje, a gente falando de um vinho desse daqui, a gente tá falando de um vinho de quanta garrafa no mercado. É, é um vinho pra nove mil a garrafa. Nove mil? Aproximadamente, é. Isso chega muito pouco porque a gente consegue comprar muito pouco. E é pra justamente manter toda essa parte da exclusão. É. Essa é uma garrafa de nove mil no mercado. É um vinho que, se você procurar lá fora, vai estar em torno de quinhentos, seiscentos dólares a garrafa. E o Double Diamond? O Double Diamond, a gente trouxe meia garrafa da safra 2019. Então, o que tem disponível hoje são garrafas de trezentos e setenta e cinco ml da safra premiada. A 2018 esgotou quando saiu o prêmio. Garrafa de trezentos e setenta e cinco ml da safra premiada no mercado vai custar... Uns mil reais. Uns cento e cinquenta mil reais. Trezentos e setenta e cinco ml, caramba, velho. Já. Já tô bem. É impressionante o nível de concentração, força de fruta e profundidade aromática. Porque é fora da curva. E aí a gente tava trabalhando na 2018, a garrafa de setecentos e cinquenta da 2018, você acha anunciada na internet por dois e meio... Nossa. Dois e quatrocentos. Tem alguns clientes meus que ainda tem algumas garrafas da dezoito. A gente conseguiu uma super negociação na 2019 e você consegue comprar duas meia garrafa ainda mais barato do que a dezoito. De tão... incrível que foi a negociação que a gente conseguiu pra trazer essa safra pro Brasil. Então, apesar de ser meia garrafa, tá com um baita preço. Deixa eu fazer uma pergunta que sempre me fazem. Eu acho legal. Qual a diferença... O pessoal fala, pô, mas qual a diferença de um vinho que custa nove mil reais e de um vinho que custa cem? Isso é legal, isso é legal, isso é legal. Cara, tem muita coisa que vai além do líquido. Exato. Tem muita coisa que vai além do líquido. Então, você pensa, toda essa história que a gente contou da região, do vinhedo, das três fileiras, do estudo de genética, tudo isso tem um preço. Mas, quando você realmente põe na taça, quando eu tava no Flamings, eu tinha muita oportunidade. Flamings e Bardega ali me deram muita oportunidade pra provar os grandes vinhos do mundo, de clientes que levavam ou de vinhos que a gente vendia lá no restaurante. E sempre o que me impressionou muito nesses vinhos era a textura. Você já espera uma complexidade aromática altíssima, muita camada de aroma, aromas que muitas vezes são difíceis de entender, que você põe na taça e fala, cara, eu não faço ideia do que eu tô cheirando aqui. Não acha referência nenhuma. Mas é muito bom. Você não acha referência na sua memória olfativa de tanta coisa que tem. Então, você começa a achar, tem uma lista infinita de aromas que você sentiu e ainda tem mais uma lista infinita de aromas que você não sabe identificar. Então, um grande vinho já entrega uma complexidade aromática muito mais alta do que um vinho simples. agora, quando você põe isso na boca, quando você leva essa bebida pra boca, a textura, o conjunto, a quantidade de acidez, tanino, corpo, isso foi o que sempre me impressionou nos grandes vinhos do mundo. Então, na taça, você fala, pô, beleza, isso aqui é um Richie Burr do Romane Conti, isso aqui é um Petrus, isso aqui é um grande barolo de cru velho. Agora, em boca, era onde sempre me impressionou muito. A finesse do tanino, a amplitude de acidez, o quanto que esse sabor tomava conta do crânio, de você inteiro, assim. Os grandes vinhos do mundo sempre me trouxeram isso, assim, você põe o líquido na boca, parece que explode alguma coisa. Então, isso é uma coisa que só vinhos, infelizmente, não diria só, mas é muito difícil de achar. Quando você prova um vinho que é muito caro, às vezes te entrega isso, às vezes não, mas para achar isso em vinho barato é bem difícil. Agora, falando em preço, já que a gente tocou nesse assunto... Segura. Tá. Então, para quem não entendeu, a diferença gritante de um vinho mais barato, de um vinho mais caro, é o que o vinho te entrega em termos... É emoção. É porque se a gente falar em emoção, um vinho de 100 reais pode te entregar uma emoção... Eu costumo falar que às vezes você pode tomar um vinho... Cuidado que o Henrique vai falar que o Corote entrega uma emoção incrível. Sei lá, vai dar vibe que o cara tá. É que eu vou falar agora, às vezes, por exemplo... Emoção por emoção tem que tomar cuidado, né? A gente tem vinhos marcantes que você pagou 80 reais uma garrafa, mas aquele vinho te marcou por causa daquele momento. Exato. Né? Então a grande diferença de um vinho de 80, que me marcou no momento, para um vinho de 9 mil é o jeito que ele é... É a representatividade dele, né? Feito, pesquisado, engarrafado e o que ele te entrega de complexidade. Né? Por exemplo, se você tem dinheiro para comprar um vinho de 9 pau e você não entende nada de vinho, compre e tome. Sim. Mas aproveite de você não ter paladar às vezes para entender o que aquele vinho te entrega. Exato. Então essa é a diferença de você beber e de você apreciar o vinho. Mas a diferença é óbvia. Sim. Se a gente colocar dois líquidos aqui em faixas de preço diferentes, fala assim, olha isso. Um aí custa 100 e o outro custa mil. Sem você falar qual é qual, na minha opinião, é fácil de você identificar qual é o mais caro. degustação cega, né? Não, numa degustação, tipo, coloca duas taças assim. Visualmente e olfativamente. Não, é mais pelo conjunto da obra, assim. Tá. Põe dois líquidos na taça. Fala, ó, um é mais caro do que o outro. Qual que é mais caro? Numa degustação, se essa diferença de preço for muito grande, às vezes é fácil de identificar. agora, o mais caro pode ser que não te agrade tanto. Exato. Sim. Então, quando você tem um pouquinho de conhecimento, quando você parte... Tem a questão do treino também, né? Se a pessoa não tiver treinada, ela vai experimentar o mais caro e vai achar horrível, né? Ou porque ela não conseguiu, que nem você falou. Você consegue identificar qual que é o mais bem feito, mas muitas vezes aquele vinho mais caro não te agrada tanto quanto um vinho mais simples e mais barato. Você lembra o que eu fazia, né? Eu já te contei várias vezes o que eu fazia para poder ganhar a memória de custativo. Sim, sim. Que eu ia na feira no mercadão, comia, esmagava a fruta, cheirava, cheirava a terra, perfume, flor. No curso do W7 que eles falavam, né? Become a sniffer. Isso. O bairro vai cheirando tudo para tudo quanto é lado. E já que a gente falou de preço, aí eu te pergunto, hoje, no mercado, você como importador, você tem conhecimento do qual é o rótulo mais caro e qual o ticket que a gente tem no Brasil hoje? Sim, sim. Porque qual que é o desafio que é aí que os pequenos importadores como a Wine Co eu acho que se destacam? É você achar um vinho que entrega mais do que custa. Porque quando você começa a trabalhar com isso, porque hoje o vinho já me deu mais prazer algum dia na minha vida. Hoje está mais como negócio do que como prazer. Estou numa fase da minha vida que eu estou tentando recuperar o tesão na bebida. De falar, pô, hoje eu quero abrir uma garrafa de vinho por mais simples que ela seja. Hoje em dia eu não tenho tanto essa vontade. É até uma discussão em casa. Na minha esposa. Exato. Podemos dizer que são males da profissão. Exatamente. É aquela coisa de que, ah, trabalhe com o que você gosta que você nunca vai trabalhar. Não, trabalhe com o que você gosta e vai deixar de gostar daquilo que você trabalha. Exato. Essa eu não tinha ouvido ainda. É. E na minha folga eu quero caipirinhas, chopp, vai procurar alguma outra coisa que gere uma outra emoção. Está vendo? Exato. Falei de emoção. É. E, então, quando o negócio, quando a bebida vira um negócio, você começa a, a primeira coisa que a gente prova quando vai selecionar é falar assim, isso aqui tem espaço no mercado, isso vale o que custa. se eu comprar por esse preço eu vou ter que vender por esse preço. O meu cliente aceita pagar esse preço? Eu ia te fazer justamente essa pergunta. É. Você como importador, você sabe, ou tenta estudar, por exemplo, você tem acesso a trazer vinhos de vários preços, de várias qualidades. Mas vocês sabem, por exemplo, o, quais vinhos você, putz, eu vou ter que... O que está faltando, é, a gente sabe o que está faltando no portfólio, exato. Porque é isso que eu vou vender. É. Porque a gente sabe, a gente sabe que tem os vinhos que é para você comercializar e tem os vinhos para você entregar algo diferente. É, e muitas vezes na prática não funciona como a gente gostaria que funcionasse, né? Você fala, pô, eu estou precisando de um vinho nessa faixa de preço com esse perfil. Você acha, compra e às vezes não anda. Por diversos outros motivos. E o contrário também acontece muito. Você às vezes fica surpreso com uma coisa que você falou, será que vai andar? e começa a andar super rápido. Então, o pequeno importador ou qualquer outro importador, a função, acho que a principal função é você achar o que entrega mais do que custa. Então, eu estou provando um vinho que vai custar R$100 na prateleira, mas que tem a percepção de valor de R$130, R$150. Então, ele parece, e ele tem qualidade para custar mais. Esse é o grande desafio. geralmente, no portfólio das pequenas importadoras, você acha isso com mais facilidade. É por diversos motivos. A estrutura é menor, tem menos gente trabalhando, não tem tanto distribuidor pelo Brasil e tudo mais. Sim. Mas, é aquela coisa que você fala, pô, eu estou provando um vinho que chega a R$160, ele poderia custar R$200 e ainda ia estar no preço. Estou provando um super lançamento nosso agora que acabou de chegar, que é um Cabernet do Chile que acabou de ser eleito como vinho revelação, o tributo. Um Cabernet do Chile que está com 95 pontos descorteados. É um vinho que o pessoal está vendendo por R$400, R$450. É um vinho que poderia custar R$600. pela qualidade que tem na taça, pela apresentação, pela premiação, mas a gente consegue colocar no mercado numa faixa de preço mais acessível. Que é outro case de sucesso nosso, porque a gente comprou o vinho antes de receber a premiação. Isso acontece com frequência na ONQ, a gente está trabalhando o vinho e pum, aparece a premiação. Aí ele foi premiado. Exato. Aí aquilo valoriza o produto. Uma vez eu conversei com um cara que era gerente na loja. Não diria que valoriza ou que inflaciona, mas que ajuda muito a vender. Ele falou que, no caso, na loja dele, por exemplo, ele tinha o vinho mais caro que ele tinha na loja era um vinho de 25 pau, a garrafa. Eu acredito que eu já vi até etiqueta de prateleira alguém mandando na casa de 100 mil, 150, 250 mil. Mas aí vamos lá, o que leva demais o preço desses vinhos, que são grandes vinhos, que são nomes, obviamente, renomados, que a gente está acostumado a ouvir ou ver, né? Tomar jamais. Não, jamais não, pô, nós estamos trabalhando para isso. É, mas assim, o que faz com que um Petro custe 20 ou custe 200? Cara, é a lei da oferta e da demanda, é pouca garrafa para muita gente querer comprar. Esse é um dos fatores talvez o mais importante, porque é uma produção muito limitada, é um vinho que tem uma fama mundial, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar de Romane Coutinho, Petrus, Bion de Sante, são nomes muito famosos. Só que o cara não consegue aumentar a produção, ele vai produzir ali a mesma quantidade aproximada de garrafa todo ano. E como que ele faz para ganhar mais dinheiro? Ele vai aumentando o preço. Às vezes nem sempre as mesmas vinhas, né? E aí você pega uma safra que foi excepcional, que tem uma qualidade incrível, sai super pontuado numa crítica, aquela safra vai custar mais. Então, são poucas garrafas para muita gente querendo comprar. E isso vai inflacionando o preço. Mas em características técnicas, ele está tal qual, por exemplo, o outro que não custa tanto. É, a gente explica mais uma questão de oferta de mercado do que efetivamente técnica. Exato, exato. A gente estuda para isso, para achar as coisas que são tão boas quanto por uma fração do preço. Então, por isso que você é orientado por um profissional para comprar uma garrafa de vinho. Então, quando você tem um cara que estudou, que foi atrás do conhecimento, fala assim, cara, eu tenho mil reais para investir numa garrafa. Eu vou num rótulo famoso. Sim. Ou eu vou numa coisa que você me recomenda. Ou até mais uma. Um pequeno produtor que está começando agora, primeira safra do vinho, super lançamento. Às vezes, isso aqui vai te dar mais prazer, vai te entregar mais qualidade do que um vinho que está super hypado que só vai pagar três vezes o preço. Então, a gente estuda para beber melhor e gastar menos. É isso. No mundo do vinho, basicamente, é isso aí. E a gente vende esse conhecimento para você. Então, a gente estudou, a gente foi atrás e vai te orientar da melhor maneira possível. Então, o vendedor de vinho, ele... O comprador de vinho, ele não pode ter essa estigma de que o vendedor está querendo enfiar o vinho mais caro nele. Não, ele tem que entender que é uma orientação. Você comprar um vinho na mão de um profissional, você está sendo orientado a investir melhor o seu dinheiro. Quando tem alguém, algum... Quando tem um bom profissional por trás disso, ele nada mais é do que um... 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 um agente do seu dinheiro. Sim. Quando você vai investir numa ação, você não procura um cara que, pô... Claro. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou procurar um gestor. Exatamente. Quando você vai comprar um vinho, é a mesma coisa. Por isso que quando você for comprar... Fala com os nossos amigos. E se você for comprar um vinho, não importa onde. se for no site, chama o cara no WhatsApp, lá na loja, pergunta... O próprio site já tem uma descrição bem feita, vai te orientar. Mas caso ainda você precise, procura o cara. Você está numa loja, procura o vendedor, procura o sommelier, sempre vai ter alguém num restaurante, numa bodéia, sempre vai ter alguém para te orientar. E ele já evoluiu um pouquinho, né? Da primeira taça para esse tanto que ele está aqui já, a gente já percebe uma diferença. Você vê a força da fruta desse vinho é muito gostosa. Você falou uma coisa que é o que eu mais gosto dele, que é essa força da acidez, a quantidade de acidez, esse frescor que ele tem em boca. E é um vinho muito versátil, cara. Essas garnachas de altitude, elas são muito versáteis. Você pode colocar isso desde uma carne com molho, sei lá, uma carne assada com o próprio molho, com uma batata, até um... Hoje eu fiz uma carne de panela que é muito bem gostoso. É aí, ó. Por que você não trouxe, cara? Por hora da janta, velho. É, ou você pode colocar, ou você pode recepcionar os seus amigos com um vinho desse. Sim. Você vai montar ali uma bela de uma mesa de queijos e frios, e dois, três tipos de pão, o ganadeiro é isso. Ele vai desde a entrada até o prato, né? O ganadeiro é versátil. É super versátil. Por isso que ele anda super bem em restaurantes. Nos restaurantes ele está super bem distribuído. Tem várias cartas. Cara, que... Porque você toma uma garrafa e dá vontade de beber outra. Ele tem alta drinkability, que eu falo, né? Que pessoal... Drinkability. Drinkabilidade. Exato. Drinkabilidade. Você vai bebendo e não cansa de beber. Beleza. Meu irmão, que é professor de inglês, vai estar se contorcendo nesse minuto do episódio. Ele vai estar... Vai querer te bater. Ele vai falar assim, nossa, eu não acredito que você fez isso. Estão importando essas palavras, tudo é errado. Inclusive, ele é meu professor de inglês. Pois é, tá vendo? Ah, é? Nossa, olha só. Nossa, o sommelier está... O... Ah, preciso voltar a estudar. Perfeito. O Gabi, me fala uma coisa, né? Você, em 2022, você foi o melhor sommelier do Alentejo no Brasil. Foi. Como é que é isso? Explica pra gente isso daí. Cara, esse foi um campeonato mesmo que eu fui disputar em Portugal. A final foi em Portugal. Então, a gente se... Você que trabalha na área também pode se inscrever. Inclusive, eu recomendo. Você se inscreve lá no... Você me mandou. Lembra, eu te mandei a inscrição do ano passado. Exato. E... Mas eu não tenho esse moral. Pra mim, pra Alentejo, eu não tenho. Ah, mas tem que ir arriscar, cara. Não custa nada. Pra mim, Alentejo é a melhor região de vinhos de Portugal. Ponto. Ah, é? Hashtag pronto pra ver. Não que o Dudão não seja ruim. É. Na região de Lisboa. Mas é o seu favorito. Mas é o seu favorito. E você se inscreve, passa por uma... Eles colocam o teu currículo meio que numa peneira pra saber se você realmente é do mercado, quanto de experiência que você tem, tudo mais. E aí você vai pras quartas de final, que é uma... Esses últimos anos agora foi uma prova online que vai te selecionar pra semifinal. Então você faz a prova múltipla escolha lá no site. De acordo com a sua pontuação, de acordo com a sua pontuação, você é aprovado ou não pra semifinal. Na semifinal é presencial. Esse ano, por exemplo, fui jurado. E aí é uma simulação de serviço... Eles bancam? Na sua ida? Pra Portugal, sim. Sim. Pra Portugal, sim. E aí é uma simulação de serviço num restaurante. Então é uma mesa com quatro, cinco jurados e você entra pra fazer o serviço como se fosse de um restaurante. Então por isso que eu falo que a raiz da profissão de sommelier é a de restauração, né? É dentro de um restaurante. Então qualquer campeonato que você vai, a simulação é dentro do ambiente de restaurante. E aí a gente vai fazendo várias perguntas sobre o alentejo, sobre culinária, sobre pontos turísticos, alentejo, sobre a cultura da região, não só sobre vinho, né? Tudo que tá em volta. E a pessoa vai respondendo ao mesmo tempo que vai servindo um vinho pra nós pra gente poder avaliar a habilidade dele com a garrafa. Então... É o mais ou menos o assobiojo bacana, né? Exato. O cara tem que servir enquanto fala, enquanto diz, enquanto orienta e tal. No fim, você é avaliado na sua desenvoltura num ambiente de restauração. Os seis melhores da semifinal vão pra Portugal. Geralmente são três, São Paulo, três do Rio, né? E aí em Portugal acontece a final, que é uma semana hospedado em Évora, visitando os produtores da região. Então a gente chegou lá na madrugada de sábado pra domingo, aí domingo fizemos ali uma turistada em Lisboa, subimos pra Évora, na segunda-feira começou, quatro produtores por dia. Então você vai visitar quatro produtores por dia. Dez horas da manhã você tá dentro de uma bodega degustando vinho. Aí você almoça com outro produtor, à tarde você faz outra visita técnica e janta com outro produtor. Então são quatro produtores por dia. A gente fez isso na segunda, terça e quarta-feira. Na quinta foi a final. E aí a final é mais ou menos nos mesmos moldes da SEMI, do presencial. Então, de novo, uma simulação de um restaurante onde os caras te enchem de perguntas, perguntas mais difíceis. E aí eles elegem o melhor. Em 2022, no final de setembro de 2022, daqui de São Paulo foi eu, a Erika Ettore e o Felipe Manfredini, que, pô, o pessoal da viagem, todos assim, muito queridos e a gente ficou muito próximo, porque a gente foi vivendo coisas lá além do vinho, né? E aí do Rio de Janeiro foram três caras fantásticos, cara. O pessoal do Rio foi muito legal. Que foi o... o Renato Neves, que era o atual campeão brasileiro. Sim. O Diego Kozakiewicz, que tá na... Eu acho que até hoje ele tá na One Brands e é ex-fazano. Um monte de história de fazano pra contar. E o Rafa. que, cara, o Rafa foi durante... Tentou várias vezes a semifinal e nessa vez ele foi aprovado e foi com a gente. Então, tava com a perna quebrada, cara. Foi de muleta, a gente chamando ele de peramanca. Puta, foi muito engraçado, cara. E é um cara com alto astral, assim, super bem-humorado. É. E foi uma viagem deliciosa, cara, assim. Só restaurante muito bom. Produtores de tudo que você pode imaginar. É... A cidade é muito gostosa, né? E o pessoal da CVRA, o... O Thiago Caravana, que é o diretor lá, o... O Domingos daqui, da... Da agência também. Foi super... Hospitaleiro com a gente. Foi uma viagem incrível, E o que que te... Você ter sido o melhor sommelier? O que que te proporcionou dele? Cara, me trouxe a embaixada dos vinhos do Alentejo para o Brasil. Então, fiz uma parte de produção de conteúdo para o canal. A Erika, a Héctor, me ajudou bastante nisso. A gente fez parte dos vídeos juntos. eu assisti alguns. E... Também tive a parte de uma produção de conteúdo sozinho. E... E, cara, traz essa parte da... Do prestígio de você poder ter o título de, pô, melhor sommelier de vinhos do Alentejo no Brasil. Você passou o bastão com o... Eu passei o bastão para o Vinícius Santiago. Vinícius Santiago. O Rodrigo é um outro que estava concorrendo e ele não conseguiu chegar, né? É. E o Vinícius Santiago foi para a final com o Diego Arrébola, com... Com o Diego Arrébola. Com o outro Vinícius, o... O Rodrigo não estava? Puta, eu acho que o Rodrigo não tinha. Tinha o Pedro Barcelos que agora está no Otec. O Rodrigo acho que não chegou na semifinal. Tinha o, pô, o Bruno, que acho que se não me engano é de Goiânia ou de Minas também. Legal pra caramba, cara, que a gente conheceu na live lá. Você foi lá pra ser jurado? Não, eu fui jurado na SEMI em São Paulo. Fui jurado na SEMI em São Paulo, mas não dessa final que rolou ano passado. Eu fui jurado dos finalistas que vão ano que vem. É esse ano agora, né? 24. Eu fui jurado pra final de 24. e o ano passado foi a final de 23 que eu já estava lá e na época eu não estava envolvido. A gente bateu no final do ano, outubro, não lembro o que é, né? Porque depois da pandemia encavalou, né? É. Deu uma encavaladinha, assim. E antes de mim era a Juliana Carani, a embaixadora. Juliana Carani. E, e... Você ia fazer uma pergunta? Não. E... E por que a gente não bebe vinho que as portugueses bebem? Questão cultural? Cara, Portugal é um dos países que mais bebem vinho em 67 garrafas por ano. É um absurdo. Cara, primeiro que o Brasil é um país de proporções continentais, né, cara? Que é aquela conversa que a gente teve com o Bruxo aqui, né? É muita gente. Se o mundo produzisse vinho pro Brasil inteiro beber, não teria vinho suficiente pra beber. É, muita gente. É muita gente. E, e... E eu acho que tá crescendo essa cultura. A gente tá dando passos pequenos, mas estamos indo pra um caminho legal. É... O que eu percebo principalmente nos clientes que eu atendo é que a procura é... Vai além só da garrafa. Tem muita procura por conteúdo, por informação, é... Por entender o vinho além do vinho, né? O que que tá por trás, como eu posso vender isso melhor, como eu posso oferecer isso melhor pro meu cliente. É... Os meus clientes estão cheios de novidade a todo momento. Então, o nosso trabalho tá ficando cada vez mais difícil. Porque a coisa tá inquieta. A todo momento tem alguém oferecendo uma coisa diferente, num modelo de negócio diferente. E eu acho que esse é o caminho. Construir a base pra gente ter um... Uma quantidade de pessoas bebendo mais vinhos de qualquer faixa de preço, mas principalmente bebendo mais vinho barato. Sim. Pra essas pessoas chegarem numa busca por conhecimento e ir evoluindo aos poucos. Então, eu acho que o que falta muitas vezes é a base mais sólida da pirâmide com mais gente bebendo mais vinho barato. Sim. Você tem razão. É... Porque no fim das contas, cara, a gente trabalha com o nicho, né? Com a ponta do iceberg. Falar de garnacha de gredos, velho. Sim. Isso é o nicho do nicho. A gente precisa mais de mais touro louco no mercado. A gente precisa de mais reservado. A gente precisa de mais vinho na tetrapaque. A gente precisa de um acesso à bebida mais fácil, exato, vinho na lata. A gente precisa criar a cultura. É, tem que começar a tomar um pouco o espaço da cerveja e da cachaça na mesa. Sim. É. Bem, depender de mim, né, cara? É, se depender da... Se pegar o nosso consumo, pode ser que seja mais... seja perto ou até maior do que o português, né? Pegar os três da mesa aqui, pô, a gente bebe mais de 70 garrafas no ano. Fácil, vai? Sim. Né? Para, não vai fazer uma difícil agora. A gente bebe mais de 70 garrafas no ano. O português bebe 67. Então, se você pegar a conta só... sempre vai mais, vai. Não, e se você pegar a conta, por exemplo, em vez de pegar Brasil, pegar São Paulo, a gente já chega muito mais perto da conta de Portugal. Então, o Brasil tem o número baixo que tem, porque é o Brasil inteiro, velho. Pô, metade, grande parte ali é Amazônia, é... Você quer... O pessoal que não tem acesso a muita coisa. Que é cervejeiro igual o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado que consome vinho pra caramba. Então, cara, é o segundo mercado do Brasil. É o segundo mercado do Brasil, só perto pra... São Paulo, Rio e Brasília. Nem o Rio Grande do Sul bebe muito. É, uma bebe muito local, né? Falando de vinho importado, né? Importado, exatamente. O... O Gabi... E você ser eleito duas vezes? Cara... Eu sou me eleito em São Paulo. Isso é muito legal. Mas isso foi do nada, assim, Emerson. Você tava... Em 2018, você tava na... No Bardega. Não, os dois títulos eu tava no Flemings. Ah, você já tava no Flemings. O Flemings, o Flemings hoje fechou, né? O Flemings fechou no final de 2019. Fala um pouco da história do Flemings pra o pessoal entender que não sabe... O Flemings foi um dos lugares mais incríveis que eu já trabalhei. Eu sou muito grato a todos os lugares que eu passei. Como é que foi montar? Ajudar a montar a carta dele? Eu tive aprendizados diferentes em cada lugar. No Bardega, por exemplo, eu sempre falo que no Bardega eu aprendi a beber vinho e no Flemings eu aprendi a colocar o que eu aprendi dentro de uma planilha do Excel e trazer resultado pro lugar. Porque o Flemings andava muito no ritmo de hotel, assim, de corporação. E no Bardega eu tinha muita liberdade pra trazer coisa nova toda semana e provar muita coisa de alto nível. Só um parêntese aqui. Pra quem não conhece o Bardega e não é de São Paulo, o Bardega foi um dos primeiros wine bars de São Paulo. Foi. E ali tem bastante título de melhor wine bar de São Paulo. Sim. E o Bardega, então, ele tem... É um wine bar que você ir lá consumir vinhos... Por dose. Por dose, né? Você tinha dose de 40ml... 30, 60 e 120. Isso. Se queria tomar um Chateau de Quém, lá tinha... Tinha. Se ela pagava, passava o seu cartão de crédito na maquininha lá e pôs... Na Enomatique, né? 30ml, provava o vinho. São 12 Enomatiques com 8 bicos cada um. Então, são 96 opções de vinho em dose. Enomatiques é uma máquina que você consome o vinho por dose. Exato. No Bardega, assim, você entra, recebe um cartão e esse cartão é a sua comanda. É o cartão... É o... É o Disney Pass. É o Disney Pass. Então, você ganha o passaporte da Disney pra se divertir nas máquinas. Você insere... Você... no cassino, né? É, mais ou menos. É, mais ou menos. É, mais ou menos. Só que no Bardega, você só ganha. No cassino, você tem chance de perder. Cara, quando eu fui lá, você perde na saída. Não, perde nada, pô. Você vai beber um monte de coisa legal. Você ganha uma experiência de gramada, né? A média, pelo menos na minha época, a média de consumo... A ideia é você beber aquilo que você não pode comprar a uma fração da garrafa, né? Exato. Você imagina... Eu falei, você só provar... Puta, eu quero provar um Gran Cru pra safra tal. Tinha a Borgonha Gran Cru na máquina. Tem até hoje. A última vez que eu fui lá, eu tomei... Você tem que comprar a garrafa, velho. A última vez que eu fui lá, eu tomei um Hermitage do Chave, cara. Baita de um produtor, referência no mundo e eu tinha um... Eu acho que era um Cross Hermitage, um Hermitage do Jean-Louis Chave na máquina. A gente vai lá. Quando eu entrei, a primeira garrafa que eu abri foi de um Chateau de K97. Caramba. E eu guardo a rolha até hoje. E você fala, pô, é um lugar que a média de consumo lá na minha época era de 4 a 6 doses por pessoa. Quando você vai num restaurante, você pega a tua mulher e vai num restaurante, você toma uma garrafa. Você vai provar um vinho a noite inteira. No Bardega, você pode provar até 6 e gastando praticamente a mesma coisa. Entendeu? Então, o Bardega era um grande self-service de vinho com um monte de sommelier pra te ajudar. Então, no Bardega, eu aprendi a beber vinho. Fui bem treinado, fui muito bem orientado e conheci pequenos importadores como a YNQ. Então, foi lá que começou a minha história com a YNQ. Mais volta do Fleming. E aí, no Fleming, era uma steakhouse no nível, no padrão de Estados Unidos. Então, eram steaks de Wagyu ou Angus cobertos com uma crosta de pimenta feitos num broil em alta temperatura. Então, você tinha uma seleção... É, tô com fome. A gente tinha uma seleção de carnes diferentes num tempero diferente feito por um método de cocção diferente. E é da rede da Blooming Brands International que é a mesma rede do Outback, Abratio... Tá. Mescla. São sete bandeiras no mundo e hoje no Brasil acho que tem duas ou três só. E... Então, você imagina toda aquela atmosfera de Outback levado pro Fine Dining. Então, cara, eu tinha garçons assim que você falava, cara, eu nunca mais vou ter um garçom desse na minha equipe. Cara, de nível... É... Muito alto. Muito alto. Que saiu... Saiu do Fleming como garçom que a gente chamava de server, né? E hoje tá como gerente de rede de cozinhas assim, cara. Era um nível de pessoas muito alto. E na carta tinha... Quando eu entrei tinha 160 rótulos, 21 fornecedores. O Mauro falava assim, cara, você é doente. Você tem que diminuir isso. A minha meta era diminuir fornecedor, diminuir fornecedor. E cortando fornecedor. Porque tinha fornecedor, tinha um vinho na carta, dois vinhos na carta. Isso dificulta muito a operação, é muita nota fiscal entrando, né? Sim, sim, sim. Mas você precisava ter, né? Mas... É, mas... Tinha um pouco de... de esmero meu. Dava pra fazer com muito menos. Toda carta tem a cara do sumir ali. Hoje eu faço com um só, velho. Eu faço só com o vinho da WineCorp. Como que eu fazia com 25? Mas tava no Fleming, né? Então... Aí no Fleming eu entrei, tinha 21 fornecedores. Eu saí e deixei com 14. A última carta que eu fiz tinha 14 fornecedores. Então, pô, já... Cortei um terço, né? É... Um quarto, né? É. Não sei. É um quarto. Tirei sete fornecedores. Sete, 14. E... E eu... A minha meta era baixar o custo do vinho e fazer... Eu lembro até hoje, cara, na contratação, o Jean Paul, na época, falou a tua meta é colocar o vinho, colocar o Fleming no mundo do vinho de São Paulo, baixar o custo e vender um monte de vinho caro que tava parado na adega por conta de uma primeira seleção que foi feita quando ele inaugurou. Então, a primeira carta foi feita por uma... Por uma profissional dos Estados Unidos e ela não tinha muita noção do que vendia, do que vendia. Exato. O que vendia, ó. Então, a gente... Esse foi o grande ajuste a ser feito, né? Girar as coisas que não estavam girando ao mesmo tempo que baixava o custo e trazia eventos. Então, todo mês eu fazia o Wine Dinner lá, cara. Todo mês eu fazia evento de vinho. Ou com produtor, ou com tema específico, ou com qualquer coisa. Mas tinha um Wine Dinner todo mês lá. E foi um momento muito bom de aprendizado e de gestão de pessoas também, né? Aprender a lidar com pessoas porque a equipe tinha 60 pessoas. Era muita gente, né? Então, eu aprendi a lidar com uma equipe grande. e foi um choque de realidade, né? Quando eu saí. Era eu e mais 59. Quando eu saí do Flames era eu sozinho na rua. Entrei em parafuso, cara. Até hoje estou me adaptando à rotina nova, né? Sim. É, porque foi isso. Como é que foi essa transição para você sair de ser sommelier para virar... Representante comercial. É, vai um executivo de vinho, cara. Um representante hoje, a sua função é você ser um consultor... Mas, cara, não tem por que a gente ter medo de falar porque, na realidade, nós somos vendedores de vinho. Sim. E é uma... Você não deixa de ser vendedor. Exato. Você está vendendo em uma atmosfera diferente. Na mesa, você está vendendo para quem já está dentro do restaurante e já está querendo comprar. Na parte da representação comercial é o contrário. Você que gera a sua demanda. Então, você consegue abrir um cliente que nunca ouviu falar de você. Você tem que provocar o desejo, na verdade. Você vai, apresenta o produto, fala, pô, o que você acha? Te interessou? Você manda aí lá, interessou. Você faz uma degustação, leva uma coisinha para o cara provar. Tem cliente que demora um ano, dois anos para ele te comprar a primeira garrafa. Eu já cheguei a fazer mais de dez visitas no cliente para ele me comprar a primeira garrafa. E tem cliente que eu estou tentando até hoje e não entrei. Estou há quatro anos na importadora. Então, é um trabalho que... O trabalho de vendas ativas, né? Porque como sommelier é uma venda passiva. Você trabalha com a demanda que chega até você. Chega até você. Quando você gera a demanda, é muito de resiliência, de aprender a levar não, de sair para a rua e não desistir do objetivo. Um cliente que te fala não, hoje, semana que vem, ele te procura para comprar. Então, é uma loucura, cara. Você deixa de ser pedra e passa a ser vidraça, né? Então, é muito... Mas eu vejo isso para mim como uma vantagem porque como eu já estive do outro lado, eu sei quais são as dores de quem está comprando. Então, como eu comprei vinho durante dez anos da minha vida, eu sei exatamente o que falta no mercado de atendimento, de portfólio, de informação. Então, modéstia à parte, você pega o portfólio da OneCore, é impecável. A quantidade de informação que eu coloco aqui é muito profunda. Realmente. É muito profunda. Porque eu senti a falta disso quando eu comprava. Então, eu ia montar a carta do Flames, por exemplo, 16 fornecedores. Cara, tinha importador que não tinha nem site, velho. Só que o vinho do cara era bom e estava no preço que eu precisava. Você tinha que fazer, destrinchar o vinho. Só que eu não sabia de onde vinha a uva, não sabia quem era o enólogo, não sabia de... Eu sabia que era um vinho da Austrália que custava 60 reais. Então, eu tinha essa dificuldade de ter informação sobre o produto que eu estava comprando. Quando eu passei para o outro lado, eu falei, cara, eu vou resolver essa dor na raiz. E aí, eu escrevi esse portfólio, escrevi o site. Então, aqui você tem... Cada vinho tem pelo menos três páginas do PDF. Uma que conta a história do produtor. Nessa aqui, fala sobre a vinificação específica desse rótulo. Aí, nessa parte que eu chamo de ficha técnica, é para falar o blend, se passa por madeira ou não, qual que é a sub-região do país. Você tem um portfólio que te enche de informação. Exato. Não faz só, ah, eu vim e feita onde? Da uva tal, harmoniza com tal, passou tanto tempo que eu não rio, quando eu não passou. E é só que é uma informação bruta. É uma informação bruta. Então, aqui, por exemplo, na impressões do sommelier de serviço e harmonização, eu falo muita coisa. Que talvez ele não vá usar tudo, mas ele filtra a informação que eu estou dando aqui para colocar na linguagem que o cliente dele compra. Às vezes, o cliente dele só precisa saber que é um cabernet do Chile e tem 24 meses de madeira. E vamos lá. Aí, tira uma dúvida minha de quem está olhando. E para você construir essa avaliação aqui, construir as impressões e serviço de harmonização. Fala para quem não está vendo. Fala para quem... É, exatamente. Que nem aqui. Aqui a gente tem uma sessão de impressões com uma fotografia de um prato, obviamente um prato sugestivo, que só de olhar já vai passar mal, né? É bom fotógrafo disso aqui, viu? Não sei se o chefe era bom. É banco de imagens. Fica caçando, cara. Eu perco o maior tempo caçando essas imagens no free pick, cara. Então, e aí eu te pergunto, essa sugestão, né, sua, ela é baseada em toda essa carreira sua que você teve e experiências que você fez. Exato. Eu quero que, no fundo, de coração, o que eu mais quero é que o meu cliente use isso aqui. Porque eu tenho muito cliente que às vezes nem olha isso aqui. Sim, claro. Entendeu? Mas eu sei que tem gente inteligente como o Emerson que vai pegar isso aqui, vai pegar isso aqui, vai ler, vai falar assim, cara, se eu der um Ctrl C, Ctrl V em duas frases aqui, vai me ajudar na venda. É isso que eu quero que o meu cliente entenda. que aqui tem armas de venda pra ele, argumentos de venda. Entendeu? Por mais que o cara fale, pô, eu tenho que transcrever pra minha linguagem, beleza. Mas aqui é informação pro revendedor. Pro consumidor final, muitas vezes, é muita coisa. É muita informação. Mas pro revendedor, ele precisa saber mais ou menos o que tá aqui pra ele passar pro cliente dele na linguagem certa. Porque tem cliente dele que entende muito de vinho e tem cliente dele e ele não entende nada. Então, o cliente que entende muito, ele pode usar o texto completo. O que não entende nada, se ele usar o texto completo, o cara não vai nem ler. Mas assim, eu, por exemplo, pensando aqui do ponto de vista de quem é consumidor final, né? Mas, porra, pensando assim, se eu comprasse o vinho e viesse um manual do lado dele dizendo assim, ó, faz com isso aqui que vai dar certo. Ah, mas você é um ponto fora da curva. Sim. Você é um ponto fora da curva. Mas tem. A grande maioria quer comprar pra beber e ter um prazer na taça. Exato. A maioria das pessoas quer comprar e saber se é gostoso ou melhor, se ele vai gostar. Quando a gente procura a orientação... É a pergunta que a gente mais recebe, né? Se vinho é gostoso? Se vinho é bom? Se não fosse bom, não tava te oferecendo, ô pagareia. Geralmente é isso. A vontade que dá vontade... Eu só não chamo ele de pagareia. É, geralmente o que dá vontade de responder é isso, mas a gente não pode. Então, a nossa função é assim, é bom, é bom, se você vai gostar aí é outra história. Sim. Então, eu preciso saber do que você gosta pra eu te recomendar o vinho certo. Então, ao invés de, vocês consumidores, ao invés de perguntar esse vinho é bom, pergunte pro seu sommelier, eu vou gostar desse vinho? É uma pergunta muito mais bem formulada, porque o sommelier vai te fazer as perguntas certas pra entender o seu gosto e te recomendar o vinho certo. Então, isso aqui já passou por uma seleção, a gente já testou a qualidade disso. Agora, eu preciso saber se você vai gostar ou não, se você pode pagar por essa garrafa ou não, se faz parte do seu perfil de compra ou não, entendeu? Então, a gente é preparado pra isso. pra avaliar a qualidade e direcionar essa qualidade pro gosto de quem tá comprando. Entende? Então, repete aí o vejo de perguntar se eu vou gostar. Consumidores de vinho, consumidores de vinho, no lugar de perguntar esse vinho é bom, pergunte, eu vou gostar desse vinho? Porque a pessoa que está te atendendo não vai te oferecer um vinho ruim. Ela talvez te ofereça um vinho que você não goste. Então, a pergunta certa a ser feita pro profissional que tá te orientando é eu vou gostar desse vinho? É basicamente isso. Muito bem. Porque o profissional está preparado para entender o seu paladar, estudar as opções do mercado e direcionar a compra certa pra você. basicamente é assim que funciona. É isso aí. Top demais. Bem, alguma coisa que a gente não perguntou que você ainda não falou que você quer falar? Acho que talvez sim. Vamos lá. A Wynko, na verdade, sua chegada nela foi por onde? Como? E você tá lá? Como que você chegou nela? Você saiu do Flames? É. E assim, eu queria, eu como curioso queria saber, na verdade, a sua relação com o vinho brasileiro. Você é um cara que obviamente tá muito envolvido como importador, né? Com vinho estrangeiro, mas no final das contas o quanto o vinho brasileiro ele já fez parte, vamos dizer assim, da sua carreira, da sua vida, como você já olhou esse mercado, se você vê que é um mercado que obviamente vai contra o propósito da importação, claro, mas não olhando só do ponto de vista comercial, mas sim do ponto de vista técnico, né? O quanto a gente tem ainda de bons produtos ofertados, o quanto tem de mercado pra gente dividir com o estrangeiro? Eu acho que você desse lado da mesa é a melhor pessoa pra dizer isso. Primeiro, como eu cheguei na UNCO, como o Fleming, eu era um dos maiores clientes da UNCO, porque eu tinha uma carta grande, mas eu usava muito o portfólio da UNCO pra justamente baixar custo da carta, porque era onde eu conseguia ter mais margem, os vinhos não tinham tanta referência no mercado e eu trabalhava a qualidade com um custo mais baixo. Então, eu era obrigado a ter os grandes importadores, que não me davam uma margem tão grande e eu usava o portfólio da UNCO pra equilibrar os custos da minha carta. e nessa de comprar muitos vinhos da UNCO, eu me aproximei muito do proprietário que é o Ricardo e a gente criou uma relação de amizade muito forte. O Ricardo hoje é meu padrinho de casamento, a minha esposa trabalha na importadora, então a gente está muito envolvido com a UNCO. Fala que a sua esposa é sua chefe. Aliás, o casamento veio antes ou depois da importadora? O casamento veio simultâneo com a importadora, porque foi assim, a gente convidou o Ricardo pra ser nosso padrinho de casamento, a gente convidou o Ricardo pra ser padrinho de casamento nosso e ele falou, pô, mas vocês vão casar e ela vai morar no interior e você vai morar em São Paulo, como é que é isso? Eu falei, é, por enquanto a gente está procurando uma oportunidade no mercado pra Vanessa, aqui, ele falou, não, então, manda ela vir pra cá que eu estou precisando de uma pessoa pra me ajudar. E aí o Ricardo contratou a Vanessa logo depois que a gente casou. Então a gente casou em setembro de 2019, em outubro de 2019 a Vanessa começou na UNCO. Virou sua chefe. E aí ela virou minha chefe. Nas duas áreas. Aí você se lascou. Só quem é casado que sabe. E eu entrei na UNCO em fevereiro de 2020. Então a Vanessa tem seis meses a mais de empresa do que eu. Porque na época que a Vanessa, que a gente casou e a Vanessa entrou pra UNCO, eu estava no Flemings. Então eu era cliente da Vanessa. Cliente da UNCO. E aí no último dia útil de 2019 o Flemings fechou, a gente ficou ali mais um mês, dois até entregar o imóvel, leiloar as coisas. tudo mais. E aí eu sempre teve essa vontade de trabalhar junto. Então eu encontrava muito com o Ricardo fazendo churrasco e no aniversário e isso e aquilo. Pô, um dia nós vamos trabalhar junto. Um dia nós vamos trabalhar junto. Um dia nós vamos trabalhar junto. Aí veio a oportunidade quando o restaurante fechou. Ah, que legal. Legal. bom, e aí a segunda pergunta. E a segunda pergunta sobre o vinho brasileiro. Cara, eu sempre tive muito vinho brasileiro nas minhas cartas. Espumantes, por exemplo, dificilmente eu tinha importados. a não ser os ícones de champanhe. e eu usava muito vinhos brasileiros para espumantes. Hoje eu vejo que a demanda aumentou muito para vinhos tranquilos. Ou seja, vinhos que não são espumantes. então a gente vê muito o trabalho de produtores criativos que estão entendendo o terroir e estão vendo o que se adapta melhor em qual região. Novas denominações de origem. Regiões inovadoras. Cara, estão fazendo coisa muito boa em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia. Então, essa oportunidade de diversificar os terroirs e essa coisa nova de entender o que vai funcionar em cada terroir, que é a parte mais legal do negócio, de você descobrir o que funciona e o que não funciona, que é o que já aconteceu há... Sim, que o mundo vem e já fez esse tempo. 1.500 anos atrás, exato. A gente está falando que 600 depois de Cristo a Borgonha já estava uma piada. Os caras já tinham entendido há 1.500 anos atrás, os caras já tinham entendido que Chardonnay e Pernonuá era o que funcionava lá. Nós estamos começando a entender o que funciona e o que não funciona aqui. A gente acabou de nascer. Exato. Exato. Uma coisa que a gente já entendeu é que o espumante brasileiro é muito bom. É o menor. É. O espumante brasileiro é muito bom. O Brasil sabe fazer espumante. Agora a gente está fazendo muita coisa boa que não é espumante e estamos começando a entender o que realmente funciona. O que realmente funciona. então esse na minha opinião esse é o momento do Brasil agora. Entender o que funciona em cada terroir. Parar de tentar produzir tudo em qualquer lugar. Sim. E começar a olhar pro pô eu tenho uma coisa muito boa que se adapta aqui. Olha mais que dá certo. Que é uma coisa que precisa de maturidade do mercado. Que é o CIRA aqui no sul de São Paulo no sul de Minas que é o Cabernet Franc lá no sul começando a pegar bem. O que mais? As uvas italianas lá no sul estão tendo um resultado incrível. A Serra de Santa Catarina principalmente. Entender como o Bruxo falou aquela vez a gente é um país continental então é difícil você falar qual que é a uva do Brasil. É. É verdade. Qual que é a uva da região sul? Qual que é a uva da França? Não tem. Qual que é a uva da Itália? Não tem. Talvez tenha da Alemanha a Riesling a Argentina a Malbec mas o negócio é entender o que funciona em cada terroir e o Brasil tem muitos terroirs muito muito assim. Cara os caras estão fazendo coisa muito boa na Bahia os caras estão fazendo coisa muito boa na Serra da Mantiqueira e você faz um painel você fala vou pegar 10 produtores do mesmo terroir você tem 10 estilos diferentes. é muito buscar o que o terroir tem pra te mostrar porque eu acho que esse é o caminho do mundo inteiro na Argentina hoje se fala muito de Guartalari por conta disso porque eles entenderam que Guartalari era muito diferente o que crescia e o resultado de Guartalari era impressionante comparado com o resto da Argentina agora se fala muito em Itata no Chile aquelas regiões do sul do Chile porque ali se destaca muito e tem um entendimento do que está acontecendo naquele terroir agora os corpinat na Espanha que são as cavas de alto nível os caras estão entendeu isso é legal de um cara a gente ter trazido um cara aqui que a gente falou da Warnico de trazer essas coisas diferentes de torrar diferente de regiões diferentes cara eu importo Bobal de Valência olha isso aqui você já tomou Bobal comigo Bruno Murciano é o nome do produtor faz tempo você já tomou cara Bobal você tem Bobal eu tenho dois Bobal incrível olha só é caro é vinho na prateleira da loja você vai conseguir revender uns 230 250 câmbio de terço e La Alegria esse é um produtor biodinâmico de Valência o cara faz 12 mil garrafas de um 10 mil garrafas do outro são dois dois vinhos feitos dentro do mesmo vinhedo olha 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 o nível de absurdo disso é o câmbio de terço e o La Alegria são dois vinhos do mesmo vinhedo vinhedo chamado Las Brunas em Valência o câmbio de terço é Bobal plantado em cima da areia e o La Alegria é Bobal plantado em cima de argila os dois são vinhas velhas de Bobal de cultivo biodinâmico de vinificação natural sensacional e a hora que você põe na taça são dois vinhos opostos o La Alegria é um monstro encorpado extraído complexo que é o de argila e o câmbio de terço parece um pinot da Borgonha extremamente refrescante exato exato deve ser muito mineral é uma delícia uma delícia são dois vinhos do mesmo preço do mesmo produtor da mesma uva do mesmo vinhedo e são diferentes são propostas totalmente diferentes e é uma degustação muito legal de fazer botar um do lado do outro pra entender Bruno Murciano agora nessa compra nova de Espanha que a gente fez vai chegar mais dois vinhos novos deles o branco é surreal o branco é nível Chablis Grand Cru por uma parcela do preço são cinco uvas brancas fermentadas ao mesmo tempo Marisantio Mercegueira Malvazia Macabeu uma loucura tudo isso fermentado junto e depois afinado em madeira isso é altíssimo nível passa por madeira seis meses caramba que complexidade esse é animal esse branco e aí você tem por exemplo o Las Blancas a gente está vendo um vinho aqui gente que é um vinho que tem ele tem várias uvas cinco uvas são cinco uvas a Malvazia e a Moscatel são bases para fazer vinhos Moscatel principalmente base para fazer vinho vinho doce muitas vezes doce doce a Malvazia também sim mas se você fermentar o açúcar todo faz um vinho seco sim então deve ser ainda passa por barrica deve ser uma complexidade sensacional porque geralmente quando você fala assim tentou imaginar já isso ou não? não consigo geralmente quando você fala assim eu tenho um blend de cinco uvas o meu vinho é feito com cinco uvas geralmente são uvas que são colhidas em momentos diferentes vinificadas separadas então a Malvazia tem um tempo de colheita Moscatel tem outro a Mercegueira tem outro o Marisante tem outro então você colhe cinco uvas diferentes faz cinco vinhos e depois você blenda depois você mistura isso é o normal de ser feito sim o que esse cara faz ele pega essas cinco uvas e joga dentro do tanque ao mesmo tempo elas fermentam juntas exato porque aqui o que ele quer mostrar é o vinhedo é o terroir então ele colhe aquele vinhedo e vinifica aquele vinhedo Bruno Murciano Bruno Murciano o Bruno Murciano é um sommelier na Espanha que ele já foi eleito o melhor sommelier da Espanha e ele é o wine director da rede do Ritz os hotéis de alto luxo lá o irmão dele que é o José Luiz Murciano é o enólogo que ele investiu no irmão ele pagou a universidade mandou o cara viajar mandou ele pegar o Bruno Murciano pagou pro irmão dele e falou daqui uns anos você volta pra casa que você vai ser o enólogo da família enquanto isso ele foi viajando aprendeu a fazer vinho na Borgonha no Napa na Austrália na África do Sul e aí voltou pra Espanha e hoje é o enólogo da família e são esses aqui é o Bruno o José Luiz e os pais é um vinícola familiar pequenininho o Bruno é esse bonitão aqui e chega no extremo então você fala assim agora você fala muito de vinhos naturais de baixa intervenção e tudo mais a gente também traz os nossos produtores de vinho natural que cadê ele bodega essência rural esse maluco aqui esse cara ele faz um vinho laranja de maceração pelicular ou seja é um branco fermentado com as cascas esse doido aqui é o Julián esse é o Julián esse é o Julián ele ele o vinho dele que fez muito sucesso aqui em São Paulo chama de Sol a Sol é um vinho de râncio ou seja um um vinho branco fermentado com as cascas que categoriza um vinho laranja mas além disso ele teve três anos em tanque de concreto é em ânfra ânfra enterrada no vinhedo é uma loucura esse vinho aí esse vinho é o seguinte é uma uva chamada Airene eu tenho nem ideia do que esse vinho pode entregar ele lembra muito um Rerez Oloroso é uma oxidação extrema porque são três anos envelhecendo em ânfra enterrada no vinhedo ele quase um vinho laranja ele não ele é um ele passa do laranja porque o laranja é assim você pega um pra fazer um tinto você pega um pra fazer um tinto você pega sua uva tinta prensa ela mistura o líquido o suco da uva tinta com a casca da uva tinta você faz um vinho tinto pra fazer um branco pra fazer um chardonnay tradicional você prensa os seus cachos de chardonnay joga a casca fora e fermenta só o suco da chardonnay isso é pra fazer um branco pra fazer um laranja você pega o suco da chardonnay mistura com a casca da chardonnay e põe pra fermentar aí você faz um vinho laranja independente da maceração que você vai ter de como você vai fazer essa fermentação se você fermentar com casca já caracteriza um vinho laranja esse cara fermenta com casca por oito meses a irem que é uma uva super neutra de aroma ela não é muito aromática então ele pega uma uva que quase não tem aroma põe pra fermentar junto com a casca por oito meses num tanque de inox aí ele tira aquele vinho depois de oito meses ele leva pra uma ânfora que tá enterrada dentro do vinhedo que é duas horas da vinícola então ele colhe a uva no vinhedo traz pra vinícola faz a fermentação oito meses no tanque de inox tira do inox devolve a uva pro vinhedo joga dentro de uma ânfora que tá enterrada lá fica ali por três anos três anos cara quieta depois desses três anos ele tira descobriu que ele fica mexendo sozinho não olha isso aqui essa é a imagem das ânforas ele tem duas ânforas enterradas no meio das parreiras esse é o vinhedo dele de vinhas velhas de Airem e essas duas ânforas tão cheias de vinho ele põe ele põe uma é aqui é uma manta tá vendo ele joga uma manta em cima bota uma madeira umas pedras em cima e vai embora isso aí tá duas horas da vinícola é por isso aqui esse vasão isso é um vaso de barro fica lá três anos é fica lá três anos depois de três anos ele tira aquele vinho que tá super oxidado daquele daquela ânfora até porque se ele colocou um pano uma tábua e pedra ele não vedou né nada não vedou nada aí volta pra vinícola e fica sete meses em madeira com véu de flor igual os heresfino e manzanila e aí aquele véu de flor protege um pouco da oxidação e ele vai evoluir em madeira por sete meses então esse cara tem problema é maluco totalmente esse cara esse cara não é normal vinho é uma metamorfose ambulante por favor esse vinho é uma metamorfose ambulante porque você tá provando vinho a cada dois minutos é um aroma diferente que você sente então vai mas vamos lá vamos falar dele é um vinho de prateleira de a gente tá falando quem ouviu isso daqui vamos dizer assim no mínimo o cara fala assim meu se o cara gosta de vinho se o cara chegou até essa parte do episódio o cara vai virar e falar assim eu não tenho eu quero experimentar esse negócio de sol a sol a irem râncio esse é o vinho a gente tá falando em 280 300 é 280 300 pelo que eu vi entrega pelo que se propõe a entregar pelo que se propõe a fazer é um negócio muito diferente então você imagina eu tenho isso aqui que é o o nicho do nicho do vinho natural eu tenho Cabernet do Napa eu tenho Malbec da Argentina pra vender a 85 100 reais na carta tem tem de tudo então assim tem do dos nos dois extremos e o miolo hipster tem de tudo entendeu hipster boa isso é um vinho hipster esse aí é caraca cabe gostou demais demais maior papo gostoso solto sem que bom foi a melhor coisa que teve foi não ter roteiro cara e nós saímos falando que a gente deu na telha e foi mais legal a gente faz um roteiro só pra às vezes o negócio não tá andando a gente faz é a gente brinca para os vinhos olha a hora que é olha a hora eu falei eu falei assim eu vou deixar pra ir no supermercado depois que eu terminar a melhor coisa que eu fiz foi antes o vinho fala assim você não fez nenhuma pergunta do meu roteiro mas às vezes não dá tempo o negócio vai andando mas a gente fez vai ficar o maior episódio longo fala aí pra como é que quem quer seguir o Anicor quem quer que quer revender vinho você que é revendedor restaurante que tem o seu e-commerce que tem a sua loja de vinho que gostaria de ter os meus vinhos disponíveis com o meu atendimento com todo o meu portfólio o meu telefone é 011-977-72882 o instagram é arroba gabriel raele r-a-e-l-e gabriel r-a-e-l-e sem pontos sem nada é no meu na minha bio tem o instagram da Wineco que é winecoofficial o nosso site é www.wine-co.com.br e é isso o meu instagram é gabriel raele já bem pra quem não anotou agora aí no vídeo acho que vai ter tudo isso na descrição né vai ter tudo isso na descrição é muito obrigado mais uma vez eu que agradeço cara obrigado pelo convite aí tá de parabéns pelo teu estúdio altíssimo nível então quem quiser produzir conteúdo aí é o lugar foi um privilégio ter você aqui imagina cara eu que agradeço eu vou falar que quando eu fiz a lista seu nome apareceu lá sempre no começo é pela admiração que eu tenho pra você por acompanhar o seu trabalho desde há 10 anos atrás há 11 anos atrás nossa depois que a gente começou fez se conheceu é muito obrigado eu que agradeço e valeu mesmo espero que você tenha gostado muito volta a hora que você quiser se tiver lançamento bacana vou lá nos meninos vamos falar bora é vamos falar do porta sempre aberta eu vou falar do do picoteu do picoteu me lembra quando você for fazer o vídeo é Karen mais uma vez obrigado tô muito feliz de ter tido você aqui foi um episódio sensacional mais um e sigam a gente no YouTube na Taça Podcast ajuda a gente a chegar logo em 500 seguidores exatamente 500 seguidores por favor curtam os nossos vídeos compartilhem falem pros amigos se inscreve no canal ativa o sininho de notificações do Gab da One Co por favor sigam a gente aí na Taça Podcast no YouTube no Spotify no Instagram arroba Nataca Podcast exato sigam eu na rede social Emerson Dernand Sommelier o ap.monteiro img factory que é a nossa house aqui eu Pericles PC é só lembrar do Pericão não vai errar como escrever entendeu eu sempre falo que obrigado Pericles mais uma vez pela carreira solo me ajudou a escrever meu nome certo fica a dica sempre agradeço você mais uma vez valeu por esse vinho sensacional gostoso né muito bom gostoso tinha que ter trazido duas garrafas saúde valeu e amigos não esqueça o melhor vinho é aquele que você gosta ou que está na sua taça tchau valeu obrigado até a próxima saúde 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 saúde